Música 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 Mais no que é, Manu? mexendo o cabelo dia pessoal, hoje é dia da faxina geral de lavar roupa Vinicius está lavando roupa primeira lavada de roupa aqui no sítio estamos organizando as coisas também já deu uma rastelada, molhei aqui o quintal todo hoje Vinicius está rastelando, está fazendo a limpeza organizando as plantas dela trouxe algumas para cá ontem, hoje plantou nos pneus o quintal está tomando sal, mas gosta coloquei o sombrite que eu falei que ia colocar aqui olha, eu falo que tem mulher, né mulher, Vinicius rastelou, ficou bonito limpou tudo essa água aqui, pessoal, porque está improvisada nós vamos pegar ela vamos fazer uma ligação para ficar lá longe porque as galinhas gostam é uma água ali mesmo porque elas ficam ali é o pátio da galinha estava lá cedo ciscando lá dentro da água, bebe na água, ciscando galinha gosta disso, né então nós vamos fazer uma encanação para lá coisa boa é limpeza, né olha ela rastelou tudo aí, ficou limpinho as plantas ali, organizou acho que foi ontem, parece começando a organizar as plantas aqui tem muita planta lá ainda, trouxe essa samabaia há pouca hora isso aqui é de pendurar na área, né Luai Manu está ali lavando o tapete olha como ficou limpinho o chão e aí meninas trabalhadeiras tá lavando o tapete aí? vai para cá tá oi aí tá lavando aí Manu? com a mão? olha a escova, é bom a escova não tem escova aqui não? pronta a casa ainda? eu achei que tinha que fazer aqui gostar para vocês aqui também, pessoal o que eu fiz joguei essa brita aqui, ó para não dar lama aqui, né sempre quando vai lavar aqui fica uma laminha aqui quando a gente vai entrar, suja aí tinha uma brita ali um pouco de brita eu joguei aqui depois que for moer ela vai lavando está um pouco suja aí ela vai lavando você vai, amor? vou lá não dá para pegar não ele corre, Manu o pintinho aí corre, olha aí pessoal roupa lavada casa arrumadinha tudo limpinha correu atrás do pintinho? quintal limpinho rastelado Manu, ele quer ele pegar o pintinho não dá para pegar não para ele correr não, pai Floor é a parte dos altos isso é manhosa, hein Lobinho está aí que lhe recolhe também, não é? Надо Ele está limpinho, que maravilha. Eu sei que está com esse barulho, eu estava escutando lá de dedo. Compartilhando com vocês, pessoal, o primeiro dia que a gente ficou mais à vontade que foi hoje. A gente ficou aqui desde de manhã, a gente fez algumas limpezas aqui. A gente caprichou aqui na limpeza, então é geral aqui hoje, ficou muito bom. Legenda Adriana Zanotto